E aí, pessoal, tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez... Davi. Davi Cesar aqui comigo. Pessoal, hoje quem vai passar a dica não sou eu, não. É o mestre Davi Cesar. Vai passar uma dica pra vocês sobre taliscamento da massa de regularização. Como eu disse pra vocês, aqui nessa obra, toda a massa da casa inteira foi feita pelo Davi. E o Davi tem um sistema pra taliscar a massa, pessoal, que fica perfeito. E é um sistema diferente. Geralmente, o que a gente faz pra taliscar a massa? A gente pega a mangueira de nível, tira os pontos, estica a linha, num ponto na outra e vai colocando as taliscas pela linha. O Davi tem um sistema em que ele usa essa ferramenta aqui, pessoal. O nível a laser na casa inteira pra taliscar. Então, Davi, explica pra nós, irmão, como é que você faz pra taliscar a sua massa de regularização com o nível a laser. Bom, pessoal, o método antigo de taliscamento era utilizando aquela mangueira, né, nível bolha. Ficava, precisava de duas pessoas, uma num ponto da casa, outra no outro. Aí fazia, por esses, aí tinha que marcar os quatro pontos num ponto, taliscar esses quatro pontos e tá esticando linha pra tá tirando as outras mestres. As outras taliscas, né? Já com o nível a laser, é muito mais simples. Nessa casa aqui, o nosso ponto de referência foi os batentes, porque os batentes são todos chumbados em nível, nessa parte de cima aqui, a superior. E o padrão aqui, a nossa região das folhas das portas são 2,10 de altura. Quando o pedreiro foi fazer o contrapiso, a gente pediu pra ele deixar com 2,15. Pra gente tá usando 3 centímetros de massa de regularização, 1 centímetro ou 1,5 do piso, deixar meio centímetro de folga pra porta. Tem como chegar aqui perto agora? Mas vamos explicar aqui. Uma coisa, e com o nível a laser, você tira esse ponto que eu falei, a referência é o batente, você tira o primeiro, e por esse primeiro, você vai jogando alguns pontos. Você não precisa marcar todos os cantos do cômodo. Você só marca um, faz uma marcação só, né? Porque você precisa ter um ponto de referência em cada cômodo pra você fazer esse nivelamento. E o segredo tá aqui, pessoal. Eu utilizo a régua. Aqui tem uma marquinha, que eu marco, tá? Aí quando eu for taliscar os cômodos, eu aqui a talisquinha, pedacinho de piso, pra adicionar. Aí vamos supor, eu preciso tirar o nível, eu jogo a massa onde eu quero, não precisa ser debaixo daquela marcação que você faz no nível a bolha, eu jogo a talisca onde eu quero colocar e vou batendo, entendeu? A régua até chegar nesse risco. Aqui é uma situação, a gente tá no encontro do corredor pro banheiro. Do corredor pro banheiro tem que ter um rebaixo. Aqui, a gente deixou um rebaixo, se você for ver, ó. Tem um rebaixinho aqui, ó. Dessa porta pro banheiro. Ah, peraí. Aí toda vez que você for fazer rebaixo, de um cômodo pro outro você marca o risco, você tem o primeiro risco, que a casa inteira fica em nível. Toda vez que for fazer um rebaixo, você faz o risco acima desse risco, que vai abaixar. Aí aqui, abaixou um cômodo. A mesma coisa acontece quando a gente vai fazer aqui, ó. No rebaixo do box. Você pega, tá vendo aqui, ó. Aqui tá a marquinha do nível da casa, o rebaixo do corredor pro banheiro, aí você marca o outro risco em cima. Você pode deixar um rebaixo de dois centímetros, você pega dois centímetros pra cima e marca. Aí é aquele mesmo esquema. Com o nível a laser, eu tenho uma facilidade. Eu não preciso ficar esticando linha. Eu só pego o nível a laser, coloco num canto do cômodo, ele vai jogar 360 graus pra mim, no cômodo inteiro. Eu vou com a carriola, com a maceira, simplesmente vou pegando a massa, taca no chão, coloca a talista, e bate até o ponto do laser chegar onde eu marquei. É muito mais rápido, e muito mais prático. E outra coisa, quando você estica a linha, você precisa de, ou você bate um ponteiro de um lado, e manda outra pessoa esticar a linha pra você, e mesmo que você estique, você tem que assentar a talista do meio, e bater até dar uma folga na linha. Nisso, o que pode acontecer? No meio dos cômodos, pode selar, a massa fica selada. E é onde está o problema. Com o nível a laser, não. Aquela ponta fica no mesmo nível, a outra no mesmo nível, tudo, inclusive o meio, tudo no mesmo nível. Muito melhor. Pessoal, agora pra vocês verem, na prática, o que o Davi falou, a explicação que ele está dando aqui, eu vou colocar pra vocês agora, na continuação desse vídeo, um trecho de um vídeo do Davi, do canal do Davi, em que o Davi está taliscando realmente uma casa, e vocês vão ver lá, como que ele está fazendo isso, está colocando a massa, está taliscando, como que é o processo de produção dele. Então, roda o vídeo aí, depois a gente volta. O nível a laser, eu ligo o meio laser, na hora de tirar a talisca, eu ergo a régua até dar o ponto do laser, eu já tenho a altura, o ponto exato aqui, da talisca. Como ele joga, eu fecho o laser no quarto inteiro, eu não preciso ficar colocando, uma talisca lá no canto, outra naquele, e esticando linha. Simplesmente eu vou colocando onde eu quero, e com esse sistema aqui, eu deixo tudo igual, tanto lá na ponta, quanto no meio. Quando você estica a linha, a linha fica com barriga, e isso daí acaba estragando no nível, no assentamento do porcelanato. Então, aí a dica. E aí a dica. E aí a dica. Amém. Viram aí, pessoal? Então, o sistema que o Davi usa aqui foi... Eu sou testemunha. Estava aqui na casa o tempo todo que ele estava fazendo. É rápido, é prático, só precisa dele e do nível a laser. Não precisa de mais ninguém. Ele pôs a massa ali, colocou a talisca, bateu. Chegou no risco da régua que ele fez. O nível a laser bateu no risquinho que ele fez ali. Dormiu. Outro detalhe que ele explicou que é fundamental. Quando você estica a linha, as peças do meio, você tem que colocar na linha ali. E tem que dar uma folga entre a linha e a peça. O que acontece? O cômodo vai fazer isso aqui. Nas pontas vai ficar esticado, mas aonde você tem que dar a folga da linha vai fazer uma barriga. Com o nível a laser, não. Com o nível a laser você pôs. A talisca parou, vai ficar tudo regularizado por igual. E às vezes, a própria linha, mesmo que você estique um cômodo de um espaço muito grande, eu creio que a própria linha fica totalmente reta. Exatamente. O feixe de laser não tem esse problema. Então, pessoal, essa é mais uma dica do Grupo Azulejista. O Grupo Azulejista é formado por mim, pelo Davi, pelo Tobias e por outros profissionais que trabalham com a gente. Eu não trabalho sozinho. Nós somos uma equipe. Então, as minhas dicas eu passo para vocês. As dicas do Davi a gente passa no meu canal, no canal do Davi. Desde hoje eu já peço, quem está vendo esse vídeo aqui, se inscreva no canal do Davi. Davi, qual que é o nome do seu canal? Se você está vendo esse vídeo, vai estar escrito aqui embaixo o nome do canal do Davi. Entra lá, se inscreva. Davi também tem muita dica legal no canal dele. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos aí e não deixe de ver os próximos vídeos dessa obra aqui. Vai sair as vídeo-aulas do Curso Azulejista, as novas aulas e muitos vídeos com muitas informações legais para vocês. Valeu, pessoal. Davi, mais uma vez obrigado aí pela dica para o pessoal do canal. Pessoal, curtam, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, os novos comentários para uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Fui. Fui.